Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Nemona e Bracios Pois é, esse é o nome do episódio 10 de Pokémon Horizontes Interessante, né? Porque esse episódio, ele quebra uma teoria que o pessoal tinha especulado Que não teríamos personagens dos jogos Apenas personagens originais do anime E, bom, não vai ser bem assim Nemona, personagem importantíssimo aí da região de Paldeia Vai estar presente E Bracios também Sendo aí um dos primeiros gym leaders que você pode desafiar Na região Será que teremos aí batalha de ginásio? Possivelmente Estamos aí a um passo de ver batalhas de ginásio Será que será tanto Lico e Roy que vão batalhar? O que vocês acham? Será que vão ser batalhas duplas sempre? Será que eles sempre vão desafiar juntos? O que será que o anime nos reserva para líderes de ginásio, hein? Tô bem entusiasmado pra ver isso daqui Já a respeito da Pokébola Ancestral A gente já conversou no meu vídeo, tá? Na quinta-feira, você pode conferir a sinopse por lá Mas, temos aí a sinopse agora inédita do episódio 7 Treinamento Capitão Pikachu E eu quero muito conversar sobre essa sinopse com vocês Por quê? Bora lá! Enquanto os Trovonautas continuam sua jornada pelos céus Lico e Roy decidem treinar com o Capitão Pikachu Para melhorar as batalhas Pokémon Nem espriga Tito e Fueco com o Sampário Para o extremamente forte Capitão Mas, o treinamento faz Lico perceber algo Isso é muito interessante Porque você vê uma iniciativa de ambos Pra treinar Então, será que Juntando com o que a gente descobriu aqui Com a liberação aí do episódio 10 Né? A revelação dele Será que eles dois não vão, de fato, começar a batalhar juntos Para conquistar as coisas unidos? Pois é, batalhas duplas existem Então, por que não? Né? Será que seria aí um formato pra esse anime Com os dois fazendo as mesmas conquistas? Será? Será que o anime vai mandar uma dessa? Seria interessante, né? Desafiar os líderes de Paldeia Sempre em batalhas duplas Seria fantástico Lembrando que A gente tem batalhas duplas Entre alguns dos líderes de ginásio, né? Se eu não me engano A líder de ginásio do tipo fantasma Então, querendo ou não Poderia ser muito interessante Se eles adaptassem esse anime Para batalhas duplas E ambos Ficassem batalhando juntos Fantástico Bom, fico no aguardo Mas Começa a se desenhar uma possibilidade Né? E o episódio 7 Com a sua sinopse Começa a desenhar Talvez Essa possibilidade Nemona Pode ser aí uma personagem Que dê também Essa puxada, né? A guinada que a gente precisa Para incentivar tanto Lico e Roy A fazer aí a caminhada Para as conquistas, né? Dos líderes de ginásio Com as insígnias Então, quem sabe Possibilidades Mas, fico feliz De ver aqui, né? Os personagens Da região de Paldeia Ganhando destaque Então, provavelmente Veremos eles Não sei se todos Mas, provavelmente A maioria Em episódios futuros Ainda mais com esse combo De Nemone e Brástios Imagino que não pode vir por aí Então, quero saber A opinião de vocês A respeito desses episódios Lembrando que só temos Infelizmente A sinopse do episódio 7 Tá? Então, quero saber A opinião de vocês Sobre isso Já na semana que vem Temos o episódio Da Pokébola Ancestral E aparentemente A Pokébola do Roy Vai reagir De alguma forma E alguma coisa Vai acontecer Não sabemos ainda Suspeitamos que possa ser O Shiny Rayquaza Que vem aparecendo aí Desde o anúncio Desse Anipo Então, quero saber A opinião de vocês E pra finalizar Depois de 5 episódios Eu quero saber A sua opinião Sobre Pokémon Horizontes Você pode deixar aí Nos comentários E Você sente falta Do Ash? Você está com aquela Sensação De saudade Ou aquela sensação De que Nossa Parece que está Faltando alguém Diga aí nos comentários Como você vem se sentindo A respeito Desses temas Tanto o novo anime Como também A ausência do Ash No anime Pokémon Quero saber a sua opinião Um forte abraço Um bom final de semana E a gente se vê Logo logo aqui No canal do Camaleão Um abraço Fui